É assim só disparar para o corpo e eles morrem, quando der uma desfusse, não é? Yeah, acho que sim. É assim difícil é acertar-lhe os conduzentos de pinho. Não tenhas medo. É hora de actuar. Não sei como vou colocar, acho que ali em cima dá. Onde? Não sei. Dá? Não. Não. Acho que não. Então foi do lego. Vou tentar outra vez. Oi. Não, não sobe mais que aquilo. Então, como posso me meter? Ah, ali em cima da casa. Oh, ali, mas ali já estava um gajo. Vou me meter aí. Vou me meter aqui no sítio normal. Yeah. Como estás? Ok. Olha o deflect. Oh, até mandou-se cá de faredes. Estou. Estou. Estou com o shield da frente. Nada que eu posso fazer. Ui, 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 ui. Só um segundo. Aguenta só que uma vez aqui tá. Ui, cuidado com os joguinhos. Aqui, ok. Nice. Coitado. Veja a oriça. Oriça, eu sou nada. Onde é que eu vou? Vem calma. Estás com full heal? Estás com full heal? Morreste? Não? Ok. Oi? Estás só aqui a curtir. Oi? Pois. Tinha umas atrás de mim? É que a soldado nem sabe disparar. Oh puto. Esta internet lá... Que está assim? Quantos MS tens? 180. E vai ficar 30 minutos de manhã cê-lo e pronto. Há os atletas. Ela já matou- Filha da p***. Tinha um Ganji atrás de mim. Eu acho que sabe muito de Ganji. Afinal sabe, olha. Sabe que já tinha saído dali, afinal não. Olha ao piloto. Ai meu Deus. Estas... Oii 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 Eu canei a sensação de estar a acertar os tiros Pai, isso é a coisa que mais cancro me dá Vamo ouvir os... Ok, eu não pago Oi, está aqui o Genji! Genji, atrás! Oi! Morabu é dar-nos uma coisa de logo. Estava a esperar que ele mandasse o D-Flag. 3.800. Espera aí, deixa eu sacar. Uma coisa para partir. O nome é McCree. Estás forte, tu? Estou, estou. Vamos ver se eu acerto isto. O bicho está, não sei. Cuidado, não. Consegue subir? Opa, mandei o Flash Bang lá. Estás forte, puto. Oi? Estou a bomba debaixo dos teus espelhos? Não, não. Oh puto, não consigo chegar. Está bem, tem calma. Fonix... Olha para isto. Estou escondido? O que está a passar? Alguém está a esperar contra o D-Flag. Morri três vezes, estou com Fonix. Estou escondido. Estou escondido. Estou escondido. Estou escondido. Estou escondido para mim? What the fuck? Ele mandou da base para o D-Flag. Não! Ele mandou da ali de lado mesmo para mim, só de propósito para mim. Opa, filho de um saco de putas. Pronto, já foi. 9% é para negar assim. Lague? Só mandei dois tiros. Não sei como é que com 3.800 joga. 3.800? Nem manda a fangada depois do dash. Nem manda a melee. Oh, não percebe nada disto, pronto. Será que o gajo não percebe nada disto? Nada especial. Tem uma hora de ganja e nem manda a melee depois do dash. Oh, oh. Não posso esperar. São brilhos do caralhão. Tá. Eu tenho. Foda-se. Vem para LORADO Preparado para atacar Electra seu herói No portátil eu consigo jogar Ah sim por causa dos hurtes Eu estava no portátil Aliás eu sempre estou no portátil Mas não tenho o monitor ligado Porque estive a streamar de ston E agora não vou até se lá buscar o monitor Até porque tenho que tirar esta merda toda Agora está a 70 Com 70 jogo na boa Com 70 é a partir Coco Descobre-se Oh K.O. K.O. Oh Viste parecia Mas era só já já Oh Agora não foi Pronto Já está a 5% Pronto Não é tu irmã? Ah Venceu quem é mas alguém tem que dizer alguma coisa Pode estar sempre assim É impossível 5 4 3 2 1 Atacca Comence Ana Checa Oh bolas Não consegui fazer o truque Oi está ali o ido Está ali o ido ali em cima Oh Lol que estúpida Não conseguiu o ido está aqui Embaixo Olha puto eu vou puxar o piloto Sim puxa Eu acho que ninguém que está para puto E aí Da cá vieram Oi cuidado Fisei atrapa Fisei atrapa Eu tenho uma sombra nem tinha reparado Estão sendo o que? Tem uma sombra Puxa Ai ai Ai, tempo que alegre. Oi, Jesus, instante de kill. Ah, queres saber qual é a melhor weapon da Coruscant, mas um porfício? Diz lá. Um porcento. Eu até agora tenho... Ai, meu Deus. Eu até agora tenho cem. Com a vida. Para já não. A pessoa lá está sempre a dar picos aqui. Mas e estas gajas, esta... Cadê-lo? Ok. Ai, a nossa Ana é tão má. É? Ahem. Então não vejo que ela falhou tão chato. Eu já fui morto. Parece que nós já tivemos um descanso menor. K.O. Sniper, continue. Eu estou fora. O que eu quero? Acelho na cabeça, eu não morro de fogo. O sniper deles. Melhor que não é fácil sacar herodes com ping. É? Pronto, já está, dá o soldade e a moira atrás, laruta. Tau. Bora, bora, bora. O sol também já morreu. Toma lá, Axe Era o salado do Borrezo Vamos para outra vez Eu morriu Oi Puts, manda-lhe o mili e não lhe dá o dano, ok? Não foi à vida O cara não percebe muito disto Sim Outro, ele não morre Agora... Agora morri para chancar, não sei como... A filha da puta é desta atriz Deixa-a estar, puto Já? Vais ir atrás atrás dele Mais a apanhas, puto Está quase morta Puto, falhaste? Depois falhei Dá um outro shot, puto Não, mataram O que é isso? O que é isso? É que eu já corro em cima, puto Está lá em cima daquilo da ponte Cuidado, está aí em cima de ti Está em cima de mim? Oi! Pois, mas é que é o problema que eu não consigo O que é isso? Já saiu daquilo, está aí Lol Ela não morre Ela não morre Está a sor essa sombra Vou ir aqui atrás delas, ok? Só um segundo Tchau Oi! Sim, jancorado. Opa! Está vendo ele mandar meu shift? Acho que joga muito. Eu acho que eu vou por trás deles. Eu acho que eu vou por trás deles. Opa! Fiquei sem... Ele aquiou uma gaja. Vou por cima. Vou por cima já. Vou por cima. Foda-se. Oh então eles ouviram-me a cena do morro. Viraram-se. O Onze mandou-me logo apontar um shot. Nem quase tem tempo de fugir. Eu estou mesmo aqui porque eu estava a soro. Eu morrei só para um erótico. O Onze mandou-me um shot. Filha da mãe. Ainda bem que não puxei da espada. Dava para puxar. O Onze mandou-me. Eu estava ali ali de certeza. Os gatos estão mechados. Os gatos. Não morres outra vez, Eda. Tens o ult. Tens o ult e ainda devemos morrer. Oh my god! E esse orb? Oba! Eu tenho uma 50 de vida a calor, Phonics. Que nos de habilidade aquela. Oh pai, eu tenho ult. Tenho ult por favor. Manda Manda que chega a estar mais depressa Também vou chegar e mandar Morre aí Manda outro Manda um cri Nice Oh Olhou para ela Está bem? Olhou para ela mas tinha a sombra Eu vi, eu vi Agora apagou as luzes Já foi Oi O Martilar estava lá A D.I.B.A. estava lá Sim, a D.I.B.A. só consegui ver o nome Pfff Play of the game Oh, o Angel Smiley está a foder Boa vez, costa Ah, é Master, é Master É Master? Agora vai mandar que vai deixar o meme random que é giro Porque nem eu estava a ver Ele demora muito tempo a disparar Então, mas acertei de shots Sim mas Não sei se faz muito sentido Ai que estou quase a ganhar a caixinha Olha, eu ganhei agora Olha, 2.900 de gol Daquelas 5 caixas que eles nos deram A sério? Fiquei com 2.900 Olha, vou abrir a caixinha Vai lá, vai lá Ah Epic Ahn Não Ai a seguida Não é? Está a acabar o tempo Ah, puta Então o que é que queres que eu faço? Não posso fazer nada Ficar muito desiludido se não a arranjar, Zer Muito desiludido contigo Puto, estão me achando estas coisas que eu não posso fazer nada É verdade ou mentira? Muito desiludido Muito desiludido Podes fazer alguma coisa, Eden Posso? O que? Tu podes comprar caixinhas Ah, ah, puta Não vou gastar dinheiro Ah, puta Não vou gastar dinheiro Pronto Não te saíras que ainda não fica muito desiludido Muito desiludido, Eden Tens quanto gold? 1500 e qualquer coisa Ah, e nem conseguem arranjar algo de comprar Por que não? É a via da comprar só para de caixa de ar Now arriving at Yijang Tower Yijang Tower Prepare to attack Select your hero Mas que ele terá o repair outra vez? Não O que é que eles têm? Eles têm um diamond 2 diamond 1 plat 33 horas de 5 metro Tem 3 diamonds 2 spots 1 gold A gente tem 3 diamonds 1 bronze 1027 1 gold 1 master Mas temos o master também O adorable é diamond made de Doomfist 1 gold 1 gold 1 gold 1 gold 1 gold Muito bem É o A token e o A token e o A token são primates E o A token e o A token são primates O master primate com o bronze O master primate com o bronze O master primate com o bronze Como é que tu encaixes a bronze? Vindo por esse aspecto nós também fomos quase masters Portanto O que? Eu pelo menos fui quase master Ficavas master? Como assim? Foi quase master Ah foste quase É Então eu acabei o Season Night com Com 3 mil Com 3 mil e quatrocentos Oi 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 onde é que tu és meu? Oi que tolo Estou malagado não estou a estar nada Eu só fui até 3 mil e tal Agora a Season está a acabarmos na próxima Comece logo a diamond logo ver se dá para chegar ou não Deixa esse Tracer Nunca consegui Lord Ok É que tu és Eu já matei um Estás ao lado da pau Não Não agora não Já foi outro Já foi outro Pá não consigo Estás ao lado da paz Morreu Fiz ali a puta de um Joker Oi 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 McCree Tem alguém por trás Tem alguém por trás Tu morrestes? Não Não sei não Não sei não te consigo veres a mim Estia apanhando o McCree mas falhei o e Da cá está o gajo Já está atrás do McCree Estou a ouvir o material aí em cima. Anda cá! Não consigo ver! Oh, onde é que eu caí, puto? Viste? Mais ou menos. Não foi para ali que eu apontei, mas pronto. Estou aqui o outro caixa em cima ainda. Está aqui o outro caixa em cima ainda. O que é a nuvem? Oi, oi! É gold. É oi! Está 3! Estás forte nesta merda! Oh, oh puto, o que é que tu achas? Um gajo que é bom do Ganji é bom do P.E.S.T. Oh, ligas. Oh, vais a dizer que não. O chips também é God do Ganji. Eu vou lá ver o meu montagem do gajo, Genji. Não consigo ir lá? Ok, já consigo. Gostou ali matar a Marcy. Fia-se-me fiz, tem golden web mas também não percebo nada disto. Ai, eu estou... Onde é que tu estás? Onde é que tu morres, Xavi? Onde é que tu morres, Xavi? Sim, sim, faz isso que eu tenho ali. Visto, a Marcy já me pediu para parar, putz. Sério? Olha ali, dá-me fiz de stop. Da-te, lol. Eu acho que eu tudo no mínimo. Eu estou, de certeza. Eu também. Depois tive um blue screen, havia conflito entre os drivers e o software. E eu tive tudo no mínimo para ver se não acontecia outra vez. Mas tenho de ter isto como estava dado. Com os chatinhos todos a bombar. Olha, agora estão 200 de ping, esquece de lá. Não dá para fazer nada. Ai, coitado daquele Torbjorn. Olha o pombinho. Para não pescar um gordo. Só um segundo. Ui! Vou levar damage, que mau caralho. Ui, ui! Toma que eu estou a chocar. Estou a... Estou a... Estou a... Cente! pipa vbvvvvvv Mateus aíج! Eu tenho esse objetivo eu mesmo. Mas com esse flag. $Ville but in елен meleeacional. Eu estou a... Ai! Vai dar tempo para dar ali. Eu preciso ir para onde preciso. Eu devo ir para a Petra. Eu devia ter fugido. E aí as certalhas? Oi cuidado! OHH HAHA! Morreu! OI JESUS! Tem de ir lá uma torre! Oh puto, agora te mandou o ultor ao mim puto, fogo! E aí também te matou! Ya matou-me mas eu tinha a torre do Torbion também a bater-me Fogo tipo, mandei-me lá para dentro da Mercy e o gajo foi logo Prime-mage E este gajo vai mandar-me aquilo outra vez das paredes A moira, foi o Onix Agora fiquei com mais lag do que antes, andou para partir de tudo, desculpa lá E este rodoque também está a lixar um bocado Eu quero obter outra coisa Eu quero obter outra coisa Eles tem o quê? Também tem um Dump Fist, né? O que eu disse? Sou lixo Oh, então eu posso puxar da Pharah Que é assim, Adan? E se era Imba? E há dias fiz um jogão de Pharah, mãe Ah, estava contigo 3, 2, 1 Fui com o ar Ou tu tinhas de ir embora já Olha, já gastei o shift Pô, deve ser isso que eu estava aberto E agora temos aqui Muita má parede Uma viva Tem uma viva Uma viva Um Olha, que ela está Tinha Tem uma viva Tinha Tinha Algumas contigo Tinha Caralho Não Tem uma viva Um Deja Ah, eu posso Lista Tinha Esquadagem Ai O que é isso? Então, dá força! Ai ai ai, tens de subir! Não consigo ver? Oi, apanhou-me! Solta, solta, solta! Espera, espera, tem, tem, tem! Já fui, já fui! Oh, pois! Que range é aquela? Da, da, da moira? Sim! Puta da range! Oh, já foram a buscar uma fora também! Eu estou a puxar do Idle! Da cá ainda! As a metade vai ver aqui atrás! Da cá para trás! Oh, não! Ah, estou! Ai, falha aí! Morreu! Eu vou levar a reza! Tá bem, Kato! Tá bem, Kato! Da cá está! Puta! Se ela parasse, tipo, se quiser ela transportar eu passava. Corta a soro. Só um segundo. Aí é o Genji. Oi, oi, é o Genji. Vou morrer. Não mais nada. Tem calma. Eles só vão dar counter, só vão dar counter a mim, puto. É o que me está a parecer que só estão a dar counter a mim. Foda-se, caralho. Eu agora dou counter de volta. Só um segundo. Não consigo ir pular para vocês. Não consigo ir pular para eles. Está a soro muito branco. Então, que seguem o Sash? Estou lá dentro. Ok. O que é que está ai Açores? Com o ulti ligado. Pega tão mal, coitado. Ai eu corto poxa a frente da Mercy, e o meu tirão estava acertado. Olha, matou-me logo. Isso, continua a dar molde. Está a sor a Márcio, morri. Estou quase a ter ulti. Não consegui fazer nada, tinha que estar no ponto. Hoje a gente estava ali a aguentar a nossa timura toda. Como é que é possível? Já não vou conseguir entrar. Já foi. Fogo. Solta, mas é para cá. Não. Puta, tem de ser. Não vai ser para o Lúcio. Só mijar. Só um lugar de baixo. Fogo, isto é mesmo, gênio. É o lugar para você. Eu vou fazer a parte da frente da guerra. Ele vai conseguir a sua mente. Que está se afastar para você. Que está se afastando. O que é que dá uma playa àquele gajo? Entrando o King's World Preparado para atacar Vira-te a 3 com o Dom Fist E nada O que é que eu levo? Não consigo jogar de mercido Olha do macacão para soar o macacão Não consigo jogar de macacão Não consigo ver Samara e Kiss Gozer Oh puta é que não da mesmo Eita Que mariqueceda Puto não da parece que está lagado Eu não consigo apontar para ninguém Lagado estou eu Quer dizer posso jogar de Moira De Moira dá para jogar? Não O que é? Meu pequeno almoço quase ao meio dia Tempo Tempo Aquece Tempo Aquece Aquece No Tempo Aquece Tempo Quem Tempo 5,4,3,2,1 Pô, eu acertei lá, meu, WTF E aí acabou que tal Como é que a meça, dá-lhe um açor essa moira, essa oriça Vou dar trear, duas ilas de tangos, três IPS, só sim senhor Eu já, eu já lhes digo o que é trear Ola A nossa testa está só ali a disparar de longe Não sabe jogar com aquilo Ai, assustou-me a mina na base Viste, eu tenho que checar o tryhard O que eu digo lhes é que é o tryhard O que foi isto, cheio da leigo, outra vez Ai Eles estão lá em cima Oi Oi Deixa eu estar Vou fazer mal a ninguém Foram pescar uma cria, é logo adaptor, fogo Bora, bora, bora Olai apanhou os todos 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 Está um bocadinho, só um segundo Não, é nos momentos que tu precisas que ficas mesmo É sempre Olai apanhou os todos 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 Olha eu vou lá, não vou sair, vou sair, tô atrás, tô atrás, tô atrás Ai não apanhei a gaja a correr Ai eu vou morrer Eder, vou estar lá pra dentro, atrás Opa que sorte Opa Nice Ai eu falhei no ar Opa 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 Ai eu falhei no ar Opa Só uma segunda Oi, agora vamos ter ultimos e eu vou mandar Quando enfrentados com o setback, nós temos que fazer um pouco mais de 3 artes. Então, dá 3 artes, tá? Isso vai funcionar. Estão preparados novamente. Perderam um. Opa, manda um. Isso é que não estava nos planos. Foi não. Morrerem quase só dispar para o subalm. Pronto puto, é 3 artes que eram, né? Deixa eu pegar o game G então. Não mata ninguém com isso, tem uma lumeira. Vamos ver. Nice. Guarda a FK. Oi, mandei-me lá para baixo sem querer. Boa trabalho, Adan. Se a merda fez um speedback é grande. Olha aí que o meu primo ligou. É bom. Quando enfrentados com o setback, nós devemos nos desafios em algum momento. Filha da mãe? Pela frente, um por trás. Não vai, não vai. Ou vai. Vai, vai, vai. Mandei um minuto. Cá atrás também se matou a puto. Tão soldado. Cá atrás também se matou a puto. Cá atrás também se matou. Cá atrás também se matou. Diga o que está devendo? Como é que eu não lhe estou a acertar Como é que ele está a passar aquela marxica que acabou? Com a espada da fogo Não, aquela pharah A nossa Pai Ah não é só? Sim tipo Pô desce que 3 yards Não consigo fazer nada Não gosto de nada já vou ver Já vejo Pronto Tipo dá reload Pode Trayardas em quick play Olha pra onde é que este guardo vai Vão puxar-me através de um canto Ai coitada Ai coitada Ai coitada Ai coitada Ai coitada Tem eles atrás outra vez Sai dai soldado Eu acho que é 3500 e mete-se ali a frente Pô desce Isto já foi pô Nova não dá pra ganhar Ultimo ponto Não dá Não dá Ai jesus 10 segundos Então Vamos lá Estão ali Espere ai tu Estão ali Estão ali Estão ali Espera ai tu Está em muita gente, Ara? Está em muita gente? O puto, porquê está em muita gente assim? Cala-te! Ah pois, esqueci-me disso. Viste a play? Vi, 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 vi! Olha aquele morrinho, olha, pronto. Fogo, mas estes tryards... O que é isso? Passamos nós a defender contra os mesmos. Contra os mesmos. Contra os mesmos. Eu acho que tens de ir buscar o outro ecrã, Adam. Estava atrás de folga, vai estar o dia todo ou não? Não, não, não. Tem que sair, até ali acho que primeiro tem que ir arrumar a casa e caralho, depois tem que sair. Arrumas a casa todos os dias? Faz. Aquelas merdinhas. Vai ser uma das mãos para a yard com a certeza. Não tem tanks. Ainda estou em Tanks, Eli. Não tem que sair, Lara. Você deve ter uma das mãos para a yard, com certeza. Pode ser uma das mãos para a yard. A maior das mãos para a yard com a certeza. Estou a ilar e não estou a ilar. A GIFT! É hora de actuar. Super! Vamos ver o que é que eles tem. O que é aquilo? É o ANSIA. Tem ANSIA 3 lá em cima. Estão trepa? Ele levou a SHIELD. Estão a ser da área. Ok, estão acertando o outro shot. Já foi. Estão a estar ali em cima, não é? Foi ele. Oi, que dá? Não anda. Já morreu, já morreu. Esse rap de fire é ok. Eu estou aqui. Você deveria estar em um nível de performance. Oi! Tem um Widow. O que é isso? Tem alguém que se chamou de fazer... Lindsay, o Elder? Pois, eu ainda não posso mostrar Morreste para quem? Oi jesus! Para aquele uncle dragon, ia para dar as restas a ver um beijo Tente a jogar safe Eita alvarilo gajo Essa treça não joga nada É para dar as contraparedes A sua idol está azedada Objetivo perdido Objetivo perdido Eu posso parar o fluxo de pagamento Morroca Eu posso ser legal Vamos sair daqui fora Não Estão mãos lá em cima Não Espera aí que eu estou falhar os tistos Está a sor Estão há mais eu Tento que eu Eu não sei se eu, mas eu Não sei Você está lento Eu não sei que eu Não sei que eu O que é isso? O que é isso? Vou deixar atrás Ui a sombra Pois ela deu um hack Ui tinha o Anza aqui atrás Já vi já vi Fertalho, tá a sor Morreu Estou aqui Engage Tem uma Kakaal Gurus Já fui Forte sabe jogar Anda para frente antes de disparar Estou aqui Estou aqui Estou aqui É estúpido Está bem A cena na cabeça de alguém O que isso levou na cabeça não morreu Está o segundo Tá bem, só a seguir. Teve morrer, já estou empregado. Eu tenho limpos e damage. Olha para aquilo, acertou-me dali. Olha, eu não consegui chegar o tempo. Olha, não vi o Onza ali à frente. Olha, estava eu para puxar do... ... mas já puxaram. Oi, oi, oi. 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 ... ... ... ... ... Oh shiit Oh shiit Oh shiit Oh shiit Oh shiit Então, para No point Tô cá, tô cá Já foi, já foi Tô cá, mas não fiz nada Tô super a atrayar desses... A gente tem só DPS, GLS e uma time a sério Mas este carro estava a virar E aí Tem ali aquele anzuzinho Ai ai Vamos lá, Agunais Oh, caixinha Vai sair lendária Faço mais um depois tenho que ir arrumar as coisas Roxa Já comprei Já comprei Cuidado Vá 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 E aí Pronto agora vou ir arranjar o kit para comprar a skin do Genji Estou seguindo o Genji, qual compraste? Adana? É Adana? É Adana? Adana não É Adana? Não sou assim, não sou bichado Comprei a skin para o meu main Para o teu main? Para o meu main Olha, vou dizer que é depois é o... É o sétimo de uma das filas É o quê? O sétimo de uma das filas É o sétimo A conta da esquerda Mas essa tu já tinhas Tinha uma delas Não estás a olhar para a segunda O Icefisherman já tu tinhas Sim Ah Ah Só sei qual Só sei qual É lá Custa 3 mil Claro, claro Três, seis, é sétima Três, seis, sétima Já pode ser do redog Já pode ser do redog Não sabes contar Tu disseste a sétima a contar da esquerda para a direita Numa das filas, certo? E uma delas sim? Sim Não 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 Puta, eu não acredito Tu compraste a do Junk Hat Seleque seu herói Ai, tu está a ver toda a... O escartos foi e está pior Mas acho que não sou eu Pois, eu sei que não és tu Diz aí quanto é que estou na TS Pois, 199 Tu estás com quanto? Recuperando dados Ainda tu estás com 57 Ai, estou com 400 400 de ping nos jogos Pois assim, assim realmente não dá Assim realmente não dá Ai, que bacana O arco tem tipo uma mira Onde tu puxas a sétima a mira fica mais pequena Eles agora também vão ter este skin mais bonito Tirar o cabelo grisalho Ter isto como deve de ser Ai o gajo tem uma pulseira na mão direito Que gay E ai puto Pronto Também gostava de ter a do Junk Hat E a da Ana Mas... Estou contente só por ter estas Que o gajo é bem conhecia pela cara Vindo para te encontrar Você não vai encontrar o inimigo? Vindo para lá Vindo para a garrafa Vindo para te encontrar Ficou o inimigo! Alzam a grafeta Right Pisa ai a trafa Não. Ah, estava a ser o puto. Nossa Ana está só a fazer esse cup da pasta. Ai, tem esse aqui, tem gol dando o M. Oi. Puxa da oído. Não há, já temos. Temos que eu sigo alguma coisa com isto. Oh puto, este rato aqui do lado esquerdo. Pô, da-se que atrasado. Puto, leva-se a shot e não morres, puto. E agora vais-me matar. Ah, estes caras devem mais a shot e não é, Dan? Será aquela farra, meu? Eles têm uma farra estúpida. De quem está fixo. É que não estou a jogar fixo com isto. Puxa, já está mais a 1-2-800 a cabeça e falhei. Ele estava quieta, puto. Estava atras dele. Não sei como é que ele deflete o scatter. Mas deu. Opa, ia para apanhar o Will. Depois também era no portátil a fudir. Oh, está tudo parado. Nice. Está muito fixo agora, hein, Net. Fogo. Oh, matei das culti. Yeah. Matei a Fara também. Oi, estou a partir tudo, Eda. Agora que eu parti 4. Estou o jogo todo parado. Tchau, Lucio. Não sei, está para ser play of the game. Porque demorei muito tempo. Por causa do... Isto é parado. Deu que vai estragar tudo. Que que quer estragar de todo. Ah, isto é com o petitinho. Ver o ponto porque é. E eu vou dar o ponto porquê. O que é que tu queres? Que tiro Foda-se ia empurrar-me a este Lúcio? What the fuck? Como é que ele se chama? Zazer Foda-se que quita este Lúcio de merda Ai Ana tem gol do Nebente a falhar Os dias escondeu quieto Os dólares são deslizados Os dólares são só deslizados Todos os blocos O resto são deslizados O resto é o resto é só deslizados Os 4s Os 7s Os 3s Os 4s Os 4s Mas, eu acho que esse é o cara que é o cara que eu faço. Foda-se! 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 Esta merda... no portátil, isto é foda-lo. Não acerto-o. Esse Lucio é o PS7. Andai! No mapa. Não dá para fazer nada. 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 Onyx É para dias Goldane e Limbs Estou para o lado, mandei-me ver contra o Deflect Opa, está soro este Kenji Ei, apanhou o Paco Vai matar também Não consigo fazer nada Onyx Foda-se Caralho, meu E este Lucius já deve ter ulti Também não vou fazer nada Por que é que acordaram a Phara? Por que é que acordaram a Phara? Apenas 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 Ei, está soro Kenji Está soro do lado direito Apenas É que agora tenho aqui o macaco Cura Moira, não sei o que tem amateurs Foda-se E está o Onyx ali em cima Aí está Achei que percebe alguma coisa disto Mas já pego Ah, está boa Já para o ponto que é um stunto Olha, está aqui o Onyx Está aqui o Onyx Apenas Ai, Jesus Está na hora de meter o que? Pega, acho que estou mal gordo O Luzinha até mandou o outro Um 1 Arno 30 segundos R rivul 30 segundos Rem dangerous 2 2 3 5 1 2 10 Hó 8 7 Não, eu morri Opa que sorte a soro o corpo, grande Diga-me para atacar Se não tivesse curado Bem Até logo se vocês quiserem Oh Deus Ah Tchau 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 Tchau